Nesse vídeo aqui eu vou abordar um outro conceito também, no vídeo passado nós falamos a respeito das vigas em balanço, mais uma vez peço para você que volte aos vídeos anteriores, você que de repente chega aqui nesse vídeo direto, volte aos vídeos anteriores para você entender os conceitos que nós já abordamos até o presente momento e também convido mais uma vez para você se inscrever no canal, ative o sininho e deixe aquele like positivaço que ajuda muito aqui o nosso trabalho com vocês no Youtube. Tá bom pessoal? Vamos lá. Nesse exemplo aqui agora, nos vídeos, nos anteriores eu falei de uma viga bi-apoiada, um pilar aqui, um pilar aqui, trabalhei com uma viga em balanço, agora eu vou trabalhar com uma situação de eu ter um terceiro pilar aqui. Por exemplo, eu tenho um pilar, eu tenho esse pilar, eu tenho esse e tenho esse terceiro pilar. O que muda aqui pessoal, praticamente eu vou passar, como é que é a configuração? Quando eu tenho um pilar aqui, eu praticamente estou apoiando a minha viga, a minha viga está sendo apoiada em cima desse pilar, então eu estou aliviando muito aqui a carga, mas em compensação, quando eu coloco esse pilar, eu estou jogando uma força lá para cima. Se você olhar no gráfico de momento, ele faz da seguinte forma, ele faz um momento positivo, quando chegar nessa parte ele vai lá para cima, ele joga um momento negativo, volta para o momento positivo e fecha zerando aqui. Repetindo, tá pessoal, ele faz um momento positivo aqui, joga um momento negativo lá para cima, volta para o momento positivo e fecha no zero. Ou seja, o que isso vai ser necessário? Eu vou ter que colocar uma armadura negativa nesse ponto. Então, eu vou ter uma viga lá armada, uma situação e vou ter que reforçar com pelo menos, sei lá, dois metros para cá, dois metros para cá, dois metros e meio, depende muito do seu projeto. Mas eu vou ter que padronizar uma armadura negativa na parte de cima para combater esse momento positivo que esse pilar aqui desencadeou. Então, quando você vê uma viga montada, onde tem um pilar e tem aquela armadura na parte de cima ali, acrescentando, você tem a armadura sua lá de montagem, você tem dois, três ferros aqui na parte de cima, essa é a armadura negativa para justamente combater esse momento negativo gerado aqui por esse pilar. Isso vale se você tiver um pilar aqui, outro aqui, qualquer que for a quantidade de pilares, quatro, cinco, sempre vai ter um momento positivo, negativo, positivo, ele vai sempre ficar jogando e você vai ter que sempre combater com uma armadura negativa aonde gerar esse momento negativo por esses pilares na parte de baixo. Tá bom, pessoal? Isso acontece muito, isso tem muito nas estruturas de concreto armado.